E Fael detona, sai da frente que é pedrada É o GM, no beat, emplacando pra julgar Já foi prego na correia, mas hoje foi de mil Quando eu tava lá no osso, foi quem que viu E a noite disse que chorei, mas não me entreguei E tudo que passei foi permissão do pai Pra dar valor em tudo que eu tenho hoje Lá em 2012, eu na busca do carvão Sonho era tomizo no onze, andar no close E na quebra fica a vozão Foi difícil entender, compreender Que naquele momento nós não tinha condição Eu preciso aprender pra poder valer Cada centavo de superação Eu também vim de lá, eu também vim do pouco Tô vivendo em paz, deixando a sorgar Já não quero mais sem medo de esforço Eu também vim de lá, eu também vim do pouco Tô vivendo em paz, deixando a sorgar Já não quero mais sem medo de esforço Lembra quando eu chorando em um quarto escuro Lembra essa do passado de lutas e glórias Hoje já o caminho não tá escuro Com persistência alcancei a vitória Os invejosos vai cansar, mas não vai me alcançar E nós tá de nave zero pela adião Acelerar foi pra riscar, pela sorte o flutuado Prendendo com o tempo, então avance e tchau Ô morena, tu vai dançando, conforme eu papo Quem sabe o dia de amanhã não possa existir O tempo tá só coisa boa, positividade E hoje os maluqueiros tá no intuito disso aí E nós foi lá buscar, buscou de nave por aí Eu vou pela favela, pela minha quebra Nós foi lá buscar, buscou de nave por aí Eu vou pela favela, pela minha quebra Já foi prego na corria, mas hoje foi de mil Quando eu tava lá no osso, foi quem que viu E as noites que chorei, mas não me entreguei E tudo que passei foi permissão do pai Pra dar vala em tudo que eu tenho hoje Lá em dois mil e doze, eu na busca do carvão Sonho era tomisso no onze, andar no close E na quebra fica a vozão Foi difícil entender, compreender Que naquele momento nós não tinha condição Eu preciso aprender, pra poder valer Cada centavo de superação Eu também vim de lá, eu também vim do pouco Tô vivendo em paz, deixando nós sorgar Já não quero mais, sem medo de esforço Eu também vim de lá, eu também vim do pouco Tô vivendo em paz, deixando nós sorgar Já não quero mais, sem medo de esforço Lembra quando eu chorando em um quarto escuro Lembra essa do passado, de lutas e glória Hoje já o caminho não tá obscuro Com persistência alcancei a vitória Os invejosos vão cansar, mas não vai me alcançar E nós tá de nave zero, pela hora de ó Acelerar, põe pra riscar, pela sol do fuduá Prendendo com o tempo, então avance e tchau Ô morena, tu vai dançando com fome e opaco Quem sabe o dia de amanhã não possa existir O tempo tem só coisa boa, positividade E hoje os maluqueiros tá nem tudo de sair E nós foi lá buscar, buscou de nave por aí Eu vou pela favela, pela minha quebra Nós foi lá buscar, buscou de nave por aí Eu vou pela favela, pela minha quebra Eu vou pela favela, pela minha quebra Eu vou pela favela, pela minha quebra E aí vim, foito insano, toca mais uma na cinta E aí vim, foito insano, toca mais uma na cinta O tempo é curar pra todas as feridas funda Lembro quem tava lá só pra estender a mão Lembrança de uma velha dor no peito de estufa Vem chorar, quente e cedurão Eu lutei contra a fonte, meu papel de homem Sei que a fé move montanha entre minhas muralhas Sei que é Deus no comando, guiando os planos Pra fazer esse jogo, dá uma mirada É na chuva cair, é pra te uma rádio de um vencedor Eu não vou desistir Sei que o mal não vinha empreendedor Oh pai, eu tô aqui, te peço paz No caos, dá virar vários, só me sai, mas não vai vencer Escreve aí pra ver Oh pai, eu tô aqui, te peço paz No caos, dá virar vários, só me sai, mas não vai vencer Escreve aí pra ver O tempo é curar pra todas as feridas funda Lembro quem tava lá só pra estender a mão Lembrança de uma velha dor no peito de estufa Vem chorar, quente e cedurão Eu lutei contra a fonte, meu papel de homem Sei que a fé move montanha entre minhas muralhas Sei que é Deus no comando, guiando os planos Pra fazer esse jogo, dá uma mirada É na chuva cair, é pra te uma rádio de um vencedor Eu não vou desistir Sei que o mal não vinha empreendedor Oh pai, eu tô aqui, te peço paz No caos, dá virar vários, só me sai, mas não vai vencer Escreve aí pra ver Oh pai, eu tô aqui, te peço paz No caos, dá virar vários, só me sai, mas não vai vencer Escreve aí pra ver Esse é o Favelian É o GM, o beat, emplacano mais um Emplacano mais um Ô liberdade pros que tá de tranca Saudade no peito dos amigos que se for Daqui debaixo segue só lembrança Se for nóis no passado vai ser nóis depois Então joga 020 lá pro vidro do bichão Eu que já sou ripador, já tem que tá tudo bom 044 laranjeira porradão Todos que já tentaram por todos que tentaram Eu vou fazer chover na ponte pra multiplicar Coloco o balde na goteira, eu tô pensando longe Caneta é cancela que é espaço pra simpatizar Deu zero hora então vambora que Deus me perdoe E ela me pergunta quanto eu ganho Só que pra ser sincero eu já nasci Bacana tá me olhando estranho Só cantando a minha vitória eu te ganhei Aí abri outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma parte a noite é uma criança Dança, pergunta quem tá na liderança Lança Tô sem saber qual é a hora Vê na noite virar dia Nós tá por aí assombrando a madruga Vivendo e aprendendo tudo que essa vida ensina Sabendo que o tempo passa o que não pare a luta Nós foi pra pista na intenção de vencer Buscando o que era impossível com você Hoje nós toca as carenalhas Tô vendo o que faltava Nós falta nós deixa a mágoa pra não passar O medo segue os sonhos Então só acredita Na frente se oponham Viver do que imagina Hoje nós passa Ela olha, furana, bolota, picada, malota Não quer sair de cima, abraça de Dom Perrier Faz favor deixa nós viver Muitos querem me desaparecer Faz o brinde que nós vencer Abre outra de Dom Perrier Hoje tá tendo pra escolher Calma que o pitbull avança, avança É os amigos da vida mansa, mansa Ô meu bom, eu nasci pra vencer A vida é pra quem sabe viver Calma parte a noite é uma criança Dança, pergunta quem tá na liderança Lança Não é só tiver em Deus meu truta Um brinde pra nossa vitória Só nessa vida a porra da luta Hoje a recompensa vem em dólar Para os shows lotado A gente entupida Nós segue embaçado Travando a mídia Ligações, não tô pra negócio Um milhão é muito pouco pra quem tem um grande foco Liberdade pro meu primo, que saudade do Murilo Logo, logo tá aqui com nós Parcero pode ficar bem tranquilo Que nós tá no caminho pra deixar os melhor playboy Lembrei da nossa infância difícil e muito sofrida Eu com uma veinha numa fila de visita Sacola pesada, humilhação na revista Por isso nós não gosta de política e polícia E um amigo muito jovem, no caixão doeu Por isso não contei com a sorte, sempre contei com Deus Sempre contei com Deus